o que é que tá forte mesmo aqui é onde eu estou é o curão chamado curão e aí como tava colocado essa água aqui tá forte mesmo realmente o aumento foi muito grande a sangria realmente tá muito forte e a tendência é chover mais ainda então significa que vai aumentar mais aí essa água graças a Deus é porque tá com muitos anos aí que não dá esse tipo de sangria aqui no arco de corquilha vou caminhar aqui junto já com o celular ligado pra vocês verem como é ruim como é difícil que eu acesse como é difícil que eu acesse vou tomar bastante cuidado aqui eu posso ir até aqui vou ver aí ó dentro dos matos aqui ó a água né como é que tá muito forte vou voltar aqui de novo muito difícil aqui não aconselho as pessoas virem aqui se vier tem que ter cuidado olha aí como é que tá aqui as águas tá muito forte mesmo aí é o furo é só o furo da de cima aí agora não pode mais porque que gozo o barulho você você Se inscreva no canal.